O consumidor brasileiro vai poder denunciar golpes praticados por empresas estrangeiras em compras pela internet. O Brasil aderiu ao eConsumer, uma plataforma internacional de proteção ao consumidor que conta com 40 países. A ferramenta permite que as polícias compartilhem e acessem dados de reclamações e investigações. A plataforma traz estatísticas e outras informações sobre fraudes e golpes e vai facilitar a cooperação de autoridades brasileiras e estrangeiras no combate a crimes cometidos contra o consumidor em transações internacionais. A tendência é que haja cada vez mais transações comerciais de natureza internacional. E nesse sentido, a adesão do Brasil a essa plataforma significa realmente um passo histórico e uma grande conquista que nós temos neste momento e que estamos celebrando. Desde agosto, o Brasil é membro participante do Comitê de Política do Consumidor da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, o CDE. Com isso, o país adquiriu condições de ingresso na plataforma que reúne 40 países. Conforme o acordo, a partir de novembro deste ano, ela terá uma versão em português e poderá ser acessada por consumidores brasileiros. Nós contamos com o apoio de todos os PROCONs e de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para que auxiliem o consumidor brasileiro a compreender mais esse mecanismo que visa protegê-lo dessas infrações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.